Quando você pensa em azeite, lembra logo de Portugal, Espanha, Grécia, não é? Eu também pensava assim, até descobrir que no Brasil a gente produz azeites espetaculares, no Sul e no Sudeste. E sabia que mais da metade da produção do Sudeste é mineira? Aqui em Minas Gerais a gente tem mais de 100 produtores de azeite e o Gabriel Trillo, que é chefe de cozinha, conhece bem essa qualidade, né? É verdade. Enquanto chefe de cozinha a gente fica surpreendido com a tamanha qualidade dos azeites mineiros e orgulhoso também de saber que tão pertinho da gente tem produtos de tanta qualidade. E esse prato aqui que você fez é o quê? Esse é um bacalhau tropeiro. É um bacalhau confitado, tudo em azeite mineiro. Tem um feijão tropeiro de bacalhau e a batata ao murro. E, claro, por último, é a emulsão de azeite mineiro com o bacalhau. Gabriel, e esse azeite delicioso que você usou na receita, de onde é que vem? Esse azeite é de Maria da Fé. Estamos no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, em Maria da Fé. Uma cidade pequenininha, de cerca de 15 mil habitantes, dá pra fazer tudo de bicicleta por aqui. E Maria da Fé é uma das cidades mais geladas de Minas Gerais e atrai muitos turistas que gostam de sentir um friozinho. Nossa, hoje em dia tava frio, mas frio. Quantos graus? Ah, não sei não. A minha neta olhou lá e disse que tava 4 graus. Isso, de manhã? É. Ai, ai, ai. Qual a menor que você já pegou aqui na sua vida? Zero. Zero? Zero. É bom? Hum, é sim. Não é não? Não é não, né? Bom pra ficar de barra coberta. Eu tô com medo da noite, viu? Tá. Tô. Mas ainda não vai gear, porque tá seco. Gearar? Chega gear aqui? Chega. A cidade aqui é tranquilinha demais? Demais da conta. Até muito, né? É. O que tem pra vocês fazerem aqui, hein? Dormir. E ficar jogando conversa fora na praça, né? Sim. Agora a gente veio aqui por causa de uma coisa que é famosa aqui na região. O azeite. Olha, adivinhou. Olha, eu quero saber isso aqui. E Maria da Fé está ficando conhecida por produzir deliciosos azeites. Está virando marca registrada da cidade. O que fica claro quando a gente anda aqui pelo centro, né? Pela avenida principal. Porque estamos cercados por oliveiras. Vamos passar, hein? O azeite é bom mesmo, gente? Bom e barato. Ah, é? Barato. Muito melhor ainda. Você come azeite com o que? Com salade, alface, tomate. Você está investigando muito? Eu estou adorando. A próxima é boa. Luiz Fernando é pesquisador aqui da Ipamig, que extraiu o primeiro azeite do Brasil, não é isso? Há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos a Ipamig, na fazenda, ela já pesquisa e já desenvolve esses trabalhos com a olivicultura. Mas a extração do primeiro azeite foi em 2008. E uma curiosidade é que já tentaram fazer azeite aqui no Brasil várias vezes ao longo da história. Já há várias tentativas de se produzir azeite no Brasil. O brasileiro gosta de azeite e nessas tentativas todas não tiveram sucesso, principalmente por falta de conhecimento técnico, mas também por falta de interesse econômico. Já que o Brasil compra muito azeite de Portugal, não era interessante que o Brasil começasse a produzir e parasse. Não era interessante para os portugueses, né? Para os portugueses. Era um boicote, então. Perfeito. Funcionava mais ou menos assim. Eles mandavam cortar as oliveiras porque não queriam que nós produzíssemos. Gente, aqui na Ipamig tem 68 tipos diferentes de oliveiras, né? Perfeito. E aqui nessa região que a gente está, são as mais antigas, né? São as mais antigas. Foram plantadas em 93. E tem de que país aqui? Itália, Grécia, Espanha, Tunísia, Marrocos, Estados Unidos e também temos cultivares brasileiros. Cada tipo de árvore dá um azeite diferente? Sim. Na árvore as diferenças são bem sutis, mas no azeite a diferença é bem pronunciada. Arbequina e Arbozana, por exemplo, são cultivares, né? Variedades espanholas e dão um azeite bem frutado e bem suave. Se a gente for extrair um azeite de uma cultivar que chama Grápolo, por exemplo, que é italiana, o azeite já tende a ser um pouco mais amargo. E Koroneik, que é uma cultivar grega, o azeite tende a ser um pouco mais picante. Então é gosto do freguês, né? Tem para todos os gostos. Acabamos de ver uma imagem que não é comum nessa época, né? Está cheio de azeitona aqui no carro. Isso é porque está acabando a safra? Na verdade já era para ter acabado já pelo período que a gente estava. Então a gente deu sorte. Vamos conseguir ver um pouquinho da extração do azeite. Deu sorte. Azeitona, vocês tiram ela enquanto ela ainda está verde? É, na verdade tem todos os pontos de maturação aqui, né? Aqui ela já está no ponto palha, que a gente chama, que é esse amarelo mais claro, o verde mais clarinho. Depois ela começa a ficar roxa, você vê que tem os dois, e por fim ela vai ficar preta, que é a madura. E qual que é a ideal para extrair? Na verdade, todas? Todas você pode extrair o azeite, só que aí vai depender um pouco das características que você quer. Colher a azeitona verde vai dar um azeite mais herbáceo. Colher a azeitona madura vai dar um azeite um pouco mais adocicado, um pouco mais frutado. E também o rendimento, a quantidade de azeite. A madura, teoricamente, tem mais, porque ela atingiu um ponto de maturação mais avançado. E aí, como é que é para a azeitona virar azeite? Quais são os passos? O primeiro passo é pesar, em seguida ela vai, propriamente dito, por processamento. A primeira etapa seria triturar essa azeitona, ela vai para o moinho, depois ela vai para um batedor, onde ela vai homogenizar essa massa, e numa etapa final ela vai ser centrifugada, onde vai ter a extração do azeite. Seu Ico tem 36 anos de apamiga, né? 36 anos de apamiga. Conhece azeitona igual a palma da mão. É, conhece um pouco, né? É o melhor azeite do mundo. E os turistas, quando vêm aqui, gostam? Elogiam o azeite? Ah, elogiam, né? Todos eles elogiam. Então, você, pessoal de Maria da Fé, tem orgulho, né? Ah, tem, né? Eu mesmo tenho orgulho de morar aqui em Maria da Fé, porque é um lugar bom de morar, né? Ainda mais agora com essa extração de azeite, aí vai melhorando mais ainda, né? Vai divulgando, aí o pessoal vai ficando mais conhecido. Uma outra prova do clima daqui é o tipo de árvore que dá, né? Essa daqui, ela é típica, parece aquela do Canadá, não é? Sim, ela está na bandeira do Canadá. Ah, então é ela mesmo. Acer. Acer. Ela é uma folha verde e quando o inverno começa a se aproximar, as temperaturas começam a cair, ela vai ficar vermelha. Então, ela é um aviso de que o frio está chegando, né? É um aviso de que o frio está chegando, perfeito. E fica bonita, né? Vai colorindo a cidade. Gente, olha só. Acabou de anoitecer. São 7 horas e 6 minutos. A gente está no outono, nem estamos no inverno ainda. E olha só a temperatura que já está aqui na rua. 14 graus, 7 horas da noite. Imagina a madrugada. Então, vamos experimentar esse azeite, né? Tem quantos tipos aqui diferentes? Aqui eu trouxe três tipos diferentes para a gente poder provar. Uma da cultivar Maria da Fé, uma da cultivar Arbossana e um blend, que é uma mistura de vários tipos. Hum, muito saboroso, né? É um azeite, como eu disse, um pouco mais suave. Ele não tem nem uma amarga na boca, não tem picança, não tem nada. E tem um aroma muito agradável. Muito gostoso, gente. Nossa. Não. Vocês vão amar. Delicioso também. Pouquinho amargo. Pouquinho, né? A gente sente levemente um amarguinho gostoso também. Muito amargo na boca. Olha, por mim, eu nem almoço. Só pão com azeite. Eu já estou assim, nó no paraíso. Parece que tem um pouquinho de pimenta, né? A sensação que dá. É bem suave. Deixamos Maria da Fé e estamos agora a caminho de uma outra cidadezinha, perto daqui, mais ou menos uns 100 quilômetros. Vamos conhecer Baependi. Como é que é o nome do senhor? Ah, eu chamo José Antônio Cássio Procota. Nasceu aqui? Nasci de criado aqui. Em Baependi. É. Quem nasce aqui é o quê? Baependiano. Baependiano. É isso? É isso. Eu aprendi agora. E me conta uma coisa. O que que tem de legal aqui em Baependi pra gente visitar, pra gente ver? Essa praça aqui é linda, né? É. Aqui tem essa praça aqui e depois o forte nosso mesmo é Cachoeira. A gente fez uma pausa rapidinha pra conhecer Baependi, mas a gente vai seguir pela estrada de terra, aqui nos arredores, no entorno do Parque Estadual, do Pico do Papagaio. É, eu ouvi dizer que aqui perto faz um dos melhores azeites do Brasil. Você sabia disso ou não? Ah, esse aí agora eu já não tomo muito por dentro dessa parte, não. Muita gente daqui nem sabe, nem desconfia, mas é aqui pertinho. Lá a gente vai conhecer um olival de um pessoal que produz de forma familiar um azeite orgânico e eles têm um estilo de vida diferente. Vamos ver se os jovens estão sabendo. Professor, nossa. É o nosso professor. É mesmo? É. Ele sabe. Como é que eles chamam? É um azeite amagamarra. Ah, é lá que a gente vai. Gente, a gente teve que parar no meio da estrada de terra pra admirar a paisagem. Porque pela janela a gente não estava aguentando. Tivemos que parar pra observar. Olha só que lugar lindo. Parece um vale encantado. Um ar puro. Um silêncio. A gente só escutou o mugido da vaca. Olha que coisa mais linda esse rio. Meio do nada, né? E do tudo, né? Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês viram ontem algumas imagens na estrada. Que caminho maravilhoso, né? Que pôr do sol. Só que depois do final ficou escuro. E a gente não enxergou mais nada. Foi longe. Uma estradinha de terra assim, difícil de chegar. Sinal de que vale a pena. Um lugar bem escondido. E agora que amanheceu tomamos nosso café e vamos lá fora, né? Daqui da casinha que a gente passou a noite pra ver o bizu. Que assim, só da janela já estava encantada. Agora... que lugar maravilhoso. Olha isso. Parece que a gente está assim em um vale perdido no meio do nada. Bem-vindos ao Vale do Gamarra. Olha, o Anderson já está aqui. Bom dia. Bom dia. Beleza? Tudo bem. Prazer, né, Maíra? Tudo jóia, Anderson? Tudo bom. Que lugar lindo, hein? Nossa, que espetáculo. É uma arca escondida assim. E é difícil de chegar, hein? É, o acesso é mais difícil, mas por isso que está preservado assim. Exatamente. Esse sotaque é de onde? Eu sou de Salvador. E moro aqui há quanto tempo? Já há 24 anos. 24 já é mineiro, né? É, já virei. E no meio disso tudo aqui, nesse vale maravilhoso, nesse friozinho, a tal da azeitona se dá super bem, né? Nossa, exatamente. Ela gosta. Adora. A Oliveira adora esse campo de altitude, esse cerrado de altitude. É tipo um campo rupestre, né? Você viu? A gente vai pra onde? Pra cá? A gente vai seguir aqui, né, Sestão? Então vamos. Chegamos, né, no Olival, nesse cenário. Que lindo, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Tem quanto tempo? Esse Olival aqui é um dos primeiros daqui do Vale a ser plantado. A gente plantou uns 10 anos atrás. As Oliveiras, quanto mais cheias, mais gordinhas, melhor, que a gente vê que elas vão crescendo pros lados, não é isso? A tendência é ela produzir ramos pra que esses ramos deem azeitona no ano, entendeu? Então ela tem que ficar bem ramificada. Quantas vezes por ano? É uma vez. É uma vez só? É um anual. Então é um trabalho de um ano inteiro pra uma colheita, né? Exatamente. E esses aqui, gente, são azeites que saem daqui da região, o Gamarra da família da Vanessa e o Vicasso da família do João. E o que diferencia é a variedade de plantas que cada produtor tem. Então isso também vai configurar um azeite diferente, né? Qualidades dos solos também vão influenciar. Aqui a gente fala que é o terroir, né? E cada Olival tem. E esse daqui é um azeite feito com limão siciliano. Então na hora da prensagem ele vai o limão siciliano junto da prensa. Então ele sai um azeite adocicado. Nós vamos provar ele com um sorvete. Tem um chá da Folha de Oliveira? Folha de Oliveira. O chá da Folha de Oliveira tem diversos benefícios para a saúde. Muito bom para o coração, ele regula a pressão arterial. Então quem tem pressão alta e toma o chá, ele regula. Ele abaixa a pressão, regula. E ele é um estimulante também. Vamos tomar o nosso chá da 5, né? Delícia! Gostoso, bem suave. Azeite faz bem para a saúde? Muito! Muito, não é pouco não. Azeite faz bem para tudo. Conservar, passar na pele, hidratante. As egípcias usavam azeite no corpo. Meu pai usa, você acredita? É. Ele pega o azeitezinho assim, na mão, e a mão dele lisinha. Isso! Eu passo na barba. Pode consumir muito azeite. Inclusive ele é anti-inflamatório. Ah, é? É bom para dor de garganta, tomar uma colher. Agora a gente está chegando na casa do Fábio, que foi o primeiro morador desse vale. Vamos lá bater um papo com ele. Cuidado, tem uma teia de aranha gigante aqui. Ei! Tudo bem? Olha que fofura, gente! Vocês querem entrar? Queremos! Podemos? Então vem! Fábio, me conta uma coisa. Você mudou para cá tem quantos anos? Bom, nós começamos aqui vai fazer uns 30 anos, mais ou menos. Para quem não conhece, o que é uma Ecoví? Uma Ecoví, basicamente, falando de uma maneira mais simples, é reunir um grupo de pessoas, amigas que tenham mais ou menos o mesmo ideal e que possam viver na natureza. A gente quer ficar na natureza, mas interligado com tudo. Então a gente aqui tem internet, tem televisão por satélite. É estabelecer um contato com a natureza, é estabelecer um contato consigo próprio, né? Nada mais do que isso. Eu acho que é uma tendência de buscar uma vida mais verdadeira. Como é que é o dia a dia de vocês aqui, assim, que a gente pensa assim, ah, fica lá na natureza, tranquila, vida tranquila, mas vocês trabalham pra caramba, né? A rotina começa aqui, horas? Como é que é? Nós também temos estresse aqui, o pessoal achou que eu estava mentindo. Porque, às vezes, assim, tem tanto trabalho que quase que chega a virar um estresse. Nós temos tempo pra plantar, pra adubar, pra colher, pra produzir. Isso tudo tem tempo, como em qualquer outro lugar. as pessoas têm uma forma errada de pensar, de achar que que a pessoa que mora na roça é uma pessoa ignorante e tal, não. Uma pessoa que vem aqui da cidade grande e pra tirar o sustento da terra quebra a cara, se ela não... Tem que vir pra terra e estudar o que é que ela vai fazer, como qualquer coisa. Eu acho que a gente é uma inspiração, assim, talvez pra muita gente. um exemplo. Um exemplo. E eu achei. Legal. E eu quero provar esse azeite aí. Vai poder? Vamos lá, então. Claro. Provar o azeite direto daqui é que é um supra sumo, né? É um privilégio. A gente recomenda que você, primeiro, sinta um pouco o aroma do azeite, deixe ele dar uma circulada, tente identificar alguns cheiros e depois, muito concentrado, você bota uma quantidade na boca e deixe ele percorrer toda a sua boca. É delicioso. Até ardeu. Isso é um bom sinal. Isso, é um ótimo sinal. É sinal de qualidade. O amargor e a picância, eles dão um indicativo de que é um azeite novo que ele foi processado com azeitonas que não estavam muito maduras, as azeitonas mais verdes elas têm essa característica. E aqui a gente tem um azeite que a gente aromatiza com limão siciliano. que engraçado, você falou limão, eu achei que ia ser ácido e super suado. Ele é até meio doce. Meio doce. Parece um doce. Por isso que ele acompanha muito bem a sobremesa. Mas ardeu também. Ardeu aqui. Gente, agora eu estou esperta, ninguém vai me enganar mais, viu? Essa análise sensorial do azeite é muito semelhante com o que é feito com o café, com os vinhos. É um produto que ele também tem que ser degustado e as pessoas têm que começar a aprender um pouquinho, a perceber isso e até dar valor no produto nacional que a gente tem que é de uma qualidade muito próxima dos melhores azeites europeus que a gente tem aí no mundo. E produzir o azeite orgânico, quais são as dificuldades? Porque vocês não usam nada de agrotóxico nem nada. Como é que vocês combatem no dia a dia? Como é feito isso? Na realidade, o que acontece é o seguinte. O que gera muita praga, essas coisas, são essas monoculturas. A pessoa planta, dá um exemplo, planta 5 milhões de pés de laranja. Aí ocupa um espaço absurdo. O que acontece? A natureza tem que ter inseto, tem que ter tudo. O inseto só tem laranja lá, ele vai atacar as laranjas. Entendeu? Então a gente tem a oliveira, depois tem o mato, tem mais outra plantação, mato. Vai variando. E aí, quando tem bicho, esses insetos, essas coisas todas, tem pra onde correr. Agora, se a gente fizer uma monocultura, é fatal que aconteça isso. Esse praguejamento, esse uso de agrotóxico, é por causa dessas grandes tensões de monocultura. Então, o orgânico é um pouco mais caro, é um pouco mais caro. Por que ele é mais caro? Porque eu tenho que dividir um pouco com o ataque dos insetos, com as coisas, porque não tendo agrotóxico, eles consomem. Então, uma parte, eu tenho que dividir com os passarinhos, com os jacuzzi, um jacuzzi. Então, uma parte é comprometida pra isso. E eu tenho que entender que isso é normal. Consumir orgânico quer dizer o seguinte, quanto mais orgânico e mais comida saudável a pessoa consome, menos médico. Essa é a lógica. Dá vontade de ficar horas aqui gravando com você, você é muito sábio. Obrigado. É a prosa boa. Acho que é a idade, né? E agora, o azeite do Brasil, você pode dizer que a qualidade dá pra concorrer com o azeite lá de fora? Sim, já fizemos testes e análises desse azeite produzido aqui no Brasil e ele tem tanta qualidade quanto os melhores azeites produzidos em outros locais. E esses atributos, com um ano e meio, dois anos, eles acabam que diminuem bastante. Então, a importância é a gente ter contato com o azeite novo. E você vai consumir o azeite novo aonde o azeite é produzido. Pertinho de casa. Exatamente. Então, a gente pode comprar o nosso azeite, né? Eu nunca mais vou comer um... Estou a provar um azeite na minha vida sem lembrar desse seu aqui, viu? Fica difícil, né? É completamente diferente. Nossa! E aí E aí E aí